Celso, como é que estás, meu? Jimmy, Piloretta e Phoenix, bora a ver. Todo o santo dia, bora. Isto saiu quando? Isto saiu hoje, meu! Vocês estão bêbados, isto saiu hoje! Jimmy, Piloretta e Phoenix, RDC, mano, e vocês não me dizem nada, meu? Holy shit, dude, estão a brincar. Eu curto Beloretta, meu. Curto Beloretta e Jimmy, e de Phoenix não é isso tanto, mas, ah, meu, mas é fixe. Porquê que vocês não me disseram isto, meu? Jesus Christ, guys, eu pergunto se há coisas novas e vocês dizem-me que não. Bem, ao menos, ainda bem que o Coiso disse, meu. Ainda bem que o JD disse, meu, se não estávamos lixados. Por aqui não estamos bem, não devemos nada a ninguém. Estou aqui se falam de alguém, quando o Jimmy passa eles dizem amém. Eu tenho proteção divina, eu aviso ao povo que eu estou na subida. Ontem queria fazer rap, hoje o rap é minha vida, porque eu quero fazer rap. Baby, todo santo dia, wow. Todo santo dia, baby, todo santo dia. Todo santo dia, todo santo dia. Ontem queria fazer rap, hoje o rap é minha vida, wow. Todo santo dia, baby, todo santo dia. Todo santo dia, todo santo dia. Ontem queria fazer rap, hoje o rap é minha vida, wow. Uns quantos álbuns depois, o apetite continua voraz. À procura do feeling que tinha há anos atrás. Com a mesma fome que eu tive quando o esperei pela demora. Os ganho a vida a fazer sons como o público decora. A fam tá na bag do puto, querem falar mal de mim e eu aplaudo e tudo. Essa merda não é de ontem nem é de hoje, essa merda é de sempre slalom. Entre os niggas a rimar contra a corrente, querem apanhar a boleia e vir no lugar do pendura. Eu já perdi a conta, há quantos niggas é que eu dei a mão. O amor, mano. O amor, mano. Muito bom, 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 mano. Eu disse em Rame, Rame. Quero que me amem, quero que me gramem, gramem. Já me levantei por acaso, hoje o Fénix está bem. E para quem duvidava o meu destino Eu rá, fã, fã Já não motivos para choro Os poucos cantam os meus coros O feedback do público, o brilho que me banha ouro Às vezes choro, mas minto o argumento Acredito, eu já estive mais longe do pau do tesouro Eu sou pirata, cá do blaca Coisa de fight atrás de datas, pacas Já não vendo hassle, dude Muitos rappers me idolatram bocas fracas Maltratam-me vindas barracas Para conquistar o mundo Se Deus quiser eu já não volto a esquina Deixei o spot da coke Estão no top, meu n*** E popou meu fã, big fã Para os haters Muita gente não gosta, ganhei a aposta Levantei a tocha e vence Que me dá-lhes a resposta, diz o people Como é que estamos por aqui Por aqui nós estamos bem Não devemos nada Não devemos nada Também não é curioso para ouvir a lareta aqui Eu tenho proteção divina Aviso ao povo que eu estou na subida Quanto eu queria fazer rap Hoje o rap é minha vida Porque eu quero fazer rap Baby, todo o santo dia Wow Todo o santo dia Baby, todo o santo dia Todo o santo dia Lareta para fechar o som Menos-a-pode-v-fire Ontem queria fazer rap Hoje o rap é minha vida Wow Todo o santo dia Está muito bom este sim, pá Todo o santo dia Baby, todo o santo dia Todo o santo dia Ontem queria fazer rap Hoje o rap é minha vida Wow Inconfortável é dividir o trono da linha com a NGA Eu não errei Se eu disser com o meu nome é rei Eu sempre fui um deste puto mas só agora sei You get it? Isto é props, não é bife É uma bênção divina Nós já rimámos na esquina E agora damos mais concertos do que uma oficina As editoras querem louras mas ele não assina Não respeitava as professoras mas agora ensina Minhas rimas são tremor de terra Quando eu sismo com um rapper You get it? Não com racismo competem Se a vossa vida é mesmo o rap Pegam-me livre e completem You get it? You get it? É compra um carro, compra um estúdio e fumo e investimento Ele está na merda, ensana, estou pequena, esquecimento Vendo de barraca, casa frio, sem aquecimento Agora muda-pico Deus criou-se, é bom Muito bom Esta última dica do champanhe está muito forte Eu tenho proteção divina, aviso ao povo que eu estou na subida Ontem queria fazer rap, hoje o rap é minha vida Porque eu quero fazer rap, em todo o santo dia Eu por acaso curto bem de ouvir Curto mais de ouvir o Lora em crioulo do que em tu Mas tu vais dar que era na cena Está muito bom este som, curti muito Isto vai já direto para a minha cena Vai direto para o meu telemóvel já Muito fixe este som Muito boa vibe Muito boa cena Curti muito este som mesmo Curti muito Curti muito mesmo Boa cena Boa cena Muito, muito bueno Deixa eu ver O Jimmy lançou mais, não é? Um a um, deixa eu lá ver este Um a um Já agora ouvimos todos Já agora ouve-se tudo A vaquinha mensal está on point A vaquinha mensal está no fim Está no fim Está tranquilo Hoje é o último dia Era só para vocês ficarem a ver Eu acho que vou mantê-la Eu acho que vou começar a deixar Toda a gente deixa Portanto YOLO Anti-stabs Como é que é? Boas Bem, vamos ver o próximo Este mês de por acaso foi muito bom Eu estou na estrada o ano todo Correria o ano todo Mã nega, mas só te vejo online Dizem que estás à minha frente Só se for com as minhas fãs E com as mãos no ar na minha front line Eles já nem podem ver o Natty Dreadboy Porque agora estão a levar comigo Em pleno prime time Ok, eles falam todos Eu sei It's all good Acredita, tu vais ter que me encarar de frente FaceTime Passa o recado Estou preparado Magi Para esses rappers que são homens Só atrás de um teclado Falas de mim Pois há confusão Nunca disseram que nunca se diz O nome de Deus em vão A mágoa vive No coração dos haters Eu só vim Para derramar umas bênçãos Isto é água viva Snack rap São bombas em tela viva E matar o game Só para manter o rap vivo Iludidos Porque ouviram os meus singles Em airplay Depois damos parabéns Tipo happy born day Family first My nigga Yeah, I rock it all day Põe-os em fila Indiana And I do it all day Eles podem ser meus rivais Mas nunca meus concorrentes Zainz Já riz Antes deste Eles podem ser meus rivais Mas nunca meus concorrentes Antes de ser um indiano Trago deles um a um Tá afim Les amigos Haber dos fila Os filas Que te� Eu trago deles um a um W E a um Eu trago deles um 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 a um Eu trago mereka Espera sentado porque eu tenho quem me aplauda de pé Mas sejas tu ou não, mensageiro Acredita, toda a gente vai ao chão Quando o tiro é certeiro, eles querem ser o escobar Até irem de cana e terem que apanhar uns quantos sabonetes no chuveiro É só favores para ser os reis das ruas Quando uma mão lava a outra, nunca há sabão para as duas Só discursos de mauzão, tão carentes de carinho Eles querem moves à patrão, só levam chapos à padrinho O business faz-se, eu tô com o bico calado Porque o negócio é como o spot onde eu bebo Ele é privado, diz aos meus, enquanto eu estiver aqui E eu for ouvido, ninguém passa fome, minha nigga, tá garantido Tô a fazer fome, dance, sem pensar o amanhã E a brindar com um bom vinho, um três estrelas Michelin Family first, minha nigga, yeah, I rock it all day Põe-os em fila, Indiana, and I do this all day Boas taxa e coragem Eles podem ser meus rivais, mas nunca meus concorrentes Eles podem ser meus rivais, mas nunca meus concorrentes Isso tá muito bom Mas numa vibe fixe, meu Se tu vens aqui é pra levar no Bef My nigga, tu és def Se tu queres beef, isto é o Masterchef Venho o teu rapper favorito, a soro Com barras de um dope boy, referons do rapaz do couro Nem sou liricista, meu Mas chamam um exorcista que ainda vão dizer Que esse corpo não é meu É tanto MC enfurecido Todos temos amor, a camisola O que muda é só o meu tecido Isto é o DJ Khaled, não me parecia que era o DJ Khaled Ainda estava na dúvida com a voz, mas depois tipo com a cena apareceu logo É este o outro, né? Prega fundo São do suave É tudo suave? Ele lançou sete sons Credo, mano Ele lançou o boé das cenas Agora começaste a ver, meu Jesus Christ, meu Ele lançou mesmo o boé das sons, meu Qual é aquilo que vocês estavam a dizer que estava muito a fixe? Tem mais? Porra Pá, estão a um fogo Não sei se posso ver isto tudo, malta Não tens noção Produção do Agir Prega fundo Uma só Tipo Kanye Silvia Barros É com o Domi? É este com o Domi? Qual é que vocês querem ver, meu? Eu achei que vocês estavam a dizer que ele tinha lançado Tipo, alguns sons Porque ele já tinha lançado o Young Forever E achei que ele já tinha posto uns quantos no outro dia Mas não, meu Lançou sete sons hoje, porra Com caralho Está muito bom Com o Domi Então vamos ver mais um hoje E depois vamos vendo os outros Depois vamos vendo os outros Só eu Só eu Sei o que tenho pretado Só eu Só eu Só eu Só eu me posso curar Fiz tudo para honrar e nunca defraudar os princípios e valores pelos quais vivo Eu nunca fui chorar sobre o leite derramado Ou de lamentar aquilo que eu nem sempre tive Quando bates no fundo ninguém te ouve E percebes tudo que está em jogo Enterras o teu passado a sete palmos do chão Porque às vezes é preciso nascer de novo Com telhados de vidro Gritas e ninguém te socorre E quando sabes só que tens a ti É o teu destino Se não escolhes como morres Pelo menos escolhe a forma como vives Há quem diga que isto é preto no branco Eu sou um pouco dos dois A sociedade só me diz que não Mas a cor da minha pele Nunca há de ser desculpa Para qualquer derrota ou desilusão So well So well Sei o que tenho pretado E a minha tem uma voz Só eu não posso curar Só eu não posso curar Bom jogo ao clube, barato, meu Só eu não posso curar Eu fico a cura da minha coração Só eu não posso pegar Sou a tinta da pintura que um dia sonho a pintar Água mola em pedra dura tanto bate até que fura Mas só fura, só fura, floro feito para vingar Mudar a visibilidade, desfocar o que é perfeito Aprender a não recear a cama que tenho feito Recebi para também dar a primeira regra do respeito Perceber que não vou notar o talento antes tudo feito Tudo fake, por isto deixo qualquer vício Na corrida, na partida, sem pensar a míssio Costa a vida que é a querida Por vezes ela convida e não devida Que vou à briga sem saber dar kung fu Desque é voodoo Outros dizem que é trabalhar De um talento cá Sozinho vai perdurar Olha que o tempo para Um dia pode acabar No final do dia só eu sei o que tenho para dar Domi nesta esteve bem, meu O Domi nesta esteve bem Na letra pelo menos Estive atento à letra para ver o que é que ele dizia Nesta ele esteve muito bem Este sonho está bom, tá? Este sonho está bom, não posso procurar Que o medo não defina a direção E me conduza para a depressão E nunca me rouba a motivação De ser mais que alguém que só pisa o chão Nunca me censurei Devia tê-lo feito quando vi que errei Quero olhar para trás e ver o que eu passei Para me orgulhar no que me tornei Para me orgulhar no que me tornei Para me orgulhar no que me tornei Leave me alone! É-se grande. Este som chama-se só eu e este gajo, e esta merda diz leave me alone. Obrigado Pedro, grande abraço, meu. A Gaymer, como é que era? Já te tinha visto, não? Disse da lá, meu. Tá fixe este som. Colchete. Ya, o dominês esteve bem, esteve. Esteve sim senhor. Normalmente, meu, pelo menos no outro que ouvimos dele, ele tinha um problema de repetir cenas que às vezes não queriam dizer nada. Neste som, pá, a lírica tá top. Tá fixe, meu. Tá com sentido. Tá boa. A métrica tá fixe. Tá tudo bem, meu. Acho que quando tem que dizer bem, tem que dizer bem, meu. E nesta cena o Domi esteve bem. Esteve bem sim senhor. Tchau. Tchau.